Pagans, como é que passou o seu Natal aí? Natal e ano novo e tal? Passou bem, com saúde, né? Você tem feito exame de rotina, esses três assim, para ver como é que está o coração, o pé e tal? Não. Não tem não? Não, eu sou saudinho. Você já fez exame do dedo, senhor? Do dedo, você já fez? Do dedo? Não, por que? O meu dedo, ó. O meu dedo aqui. Ô, amor, esse dedo meu aqui, ó. Viu como é que é? Esse aqui foi quebrado, ó. Não, mas nesse exame ele está falando. Oi, ó. Esse daqui, ó. Ó, a junta dele. E esse, ó. É direto. Sabe por que é isso? Quero bicicleta. É, mas no bicicleta. Fica ele qual que é o exame. Oi, ó. E o meu dedo, como é que é? Oi, ó. Só com a junta aqui. Não igual esse, não. Mas o exame do dedo que ele está falando é exame de próstata. Aham. Exame de próstata. Não, eu não mexo com isso, não. Não? Tem que fazer. Que o doutor feia o dedo no fiofó do cabo aí para ver que é isso mesmo. É verdade. Ah, meu fiofó, eu vou feiar o dedo no fiofó do meu. Não, eu vou feiar o dedo no fiofó do meu. Mas primeiro não é assim não, filho. Primeiro o cara vai lá e faz uns exames de sangue para ver como é que você está, seus exames e tal, como está seu coração e tal. Aí se dá alteração na sua, chama exame de próstata. É mesmo. É quase mesmo. Aí se dá alteração no exame de sangue, no exame de sangue ele vai ver se a sua próstata der alterada, aí o médico tem que dar o topo para saber como é que está. Aí o médico vai lá e chega a dar um instala igual a CABH fazer via. É, passa a ir real para poder trabalhar. Não, é, 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 é só parei acusar, está doente. Agora se não acusar, não está, não precisa do dedo. Não tem nada. Não precisa do dedo. É, mas isso aí, mas a gente chama exames de rotina. Não é que você tem que fazer todo dia não, é exame para você saber como é que você está de saúde. Porque hoje em dia as coisas... É uma vez no ano. É uma vez no ano. Porque hoje em dia se faz coisa, está acontecendo, está tendo muita doença que a gente nem sabe onde é que está vindo. É, como se diz, é melhor ser prevenido que se remediar. Né, tomar os medicamentos direitos e se for preciso tomar, então o remédio de senhor é outra coisa, né senhor? É, o remédio de senhor é outra coisa, é cachaça. É cachaça. Toma mais um. Então está bom para você. Pois é, senhor, eu estava com saudade de você, velho. Não, e eu fiquei aqui no ano de novo. Mas não trabalhou e tudo. Tem mais um ano de hoje, é? Dois anos, é dois anos. Dois anos, não sei. É daí, e eu tenho hora. Fiquei no ano passado. No ano passado, você não... Não, eu não vi trabalho. No ano passado, não. No ano passado, você não... Aí eu vi trabalho. Aí eu vi trabalho. Pô, limpa uma coisa, uma planta e tudo. Já tem raiz em mandioca boa para levar para a cozinha? Raiz em cima? Não tem, mas o calinho é novo. É novo? É de um ano e meio, dois anos, tem mandioca. Você plantou mandioca cacau aí, mandioca cacau? Já tu... É cacauzona e tem mandioca de todo tipo aí, ó. Que diferença entre a cacau e a cacauzona? A cacauzona é mundial com a nossa. É? E tem cacauzinha? Não tem não. A cacauzinha também é mundial com a nossa também. Ah, não tem isso. É. Só que a outra engrossa mais. É, e eu quero... Ela engrossa mais a cacauzona. A cacauzinha, né? Ela engrossa mais. A cacauzinha não engrossa muito, não. Uma manaíba cacauzinha. Mandei eu plantar. Você não morreu por aqui por perto, não? Não. E eu tenho que caçar. E não é só que ela tem não hoje? Manaíba cacauzinha? Eu mostro que a cacauzinha não tem não. Não tem não. Mas daquela que você trouxe lá é Santa Cruz. Ela é boa de cozinhar. Aquela mandioca preta. É, Silvio, você não planta um cacauzinha? Não, eu plantei. Eu plantei ali. A manaíba mais velha já tá grande. Você sabe onde tem cacauzinha? Lá no Claudio. Lá no Cedro. E ainda tem um pedaço ali, mas eu plantar ainda. Por que você não... Um pedaço exorçaria, exorçaria é meu. Porque você é grande. E eu sozinho dando cova e plantando. E você não matou um desgraçado, moço. Mete a força e banheira é minha mesmo. Mas eu sei, mete a força aí, ó. Nessa mata aí. Derrubou a metade em tudo e faz um monte de carro. E aí você mete a força sozinho, Silvio? É, sozinho. E aí eu mete a força e tudo. É, tem tudo. É, um galo, ela passa. Ô, moço. Quando eu tô aqui na rua, agora eu peguei o machado. Derrubou a metade em tudo. E agora já tá plantado, ó. É, já tá plantado. Isso é um matão que desgraçado. Da outra vez que eu vi em aqui, isso é um mato-vídeo, né? É, um mato-vídeo. E agora já tem uma naíba plantada. Ei, Silvio. É. Se plantar umas mudas de manga aí, será que uns dois meses já tá dando? Uma muda de manga? Ô, moço. Não, aí depende, né? Dois meses? Muda de manga, não tá, não. Tá, não. Aí tem que ficar plantado lá. Uns dois meses já tá dando, tá, não. Você falou que plantou o quê? Uma naíba ali? É. Eu achei que você tinha plantado a mandioca. Ninguém planta a mandioca, não. O quê? Não? A mandioca não nasce, não. Sério, Silvio? Eu achei que você ia plantar a mandioca. Ô, Silvio, esses lugares que saem feijão, você tá plantando a mandioca, né? Eu não. Você tá boa, tu feijão? Fala com esse negócio, sai feijão aí, ó. Acabou. Acabou. É. Você tá até feijão, o Silvio tá plantando a mandioca. Eu plantando a mandioca, não, aí eu pra dar. Ô, moço, e mandioca aí eu pego um, é um galo de feijão. Sério? Eu sei plantar. Eu dou cova, e planto, e fica, mano, aí, e planto. E quando o sol tá aqui, o quê que você faz? Hum, você tá lá trabalhando no sol quente, como é que você faz? Tá bom no sol quente? É. Você vem embora, ou você fica debaixo do sol lá mesmo? Não. Não, o trabalho não sobe pro matemão, o quê? O trabalho é do matemão, o quê? Ô, moço, tem distância, tem hora que eu passo aqui com um carro cheio de alunos, no meio-dia, o Silvio tá lá copinando, sol quente. É. Não. Eu ainda vou acabar, e eu tenho uma naribali na cena. É, Silvio. Ainda. Eu vou acabar, e tenho tudo ainda. E a semana que eles me enxaram, eu comei de coi, e o pai sai da naribali deixada. Mas tem... É. E já tá meio amolada. É, Silvio. Um galpoço. Tá, não corta seu pé, não? Não corta seu pé, não? Uã? Não corta. Uã? Você calça a bota, não? Eu sei trabalhar. Uã? Não, eu sei trabalhar. Só buscando lá, ó. Só buscando. A gente já não guarda o amante de lé. Você calça a bota, é, Silvio? A bota? É. Não, tem uma com o calçado de bota, tem uma com o calçado de bota. Eu fui capinando esse dia lá em casa com a enxada molada, Silvio. Chegou lá. De tarde eu tive que ir pra rua dar ponta nos pés. Cortei os pés todos. Quem deus pés? Enxada batendo no meu pé. Cortando o pé aqui, ó. Por que que ele não parou, né, Silvio? Chada molada demais. Você não trabalha de chada, sua desgraça. Pois é, Silvio. É. Ô moço, a pessoa da roça faz tudo cultuar, não faz? Fácil. Nem nada. É da roça. Da rua também. Você tem só a roça e tudo. Da rua também faz, Silvio, só que... Fácil. A maioria hoje, o pessoal não quer fazer a mulher da roça. Pode fazer alguma coisa, a mulher da roça? Ô moço, eu não sei, não. Não, dessa aí que faz, né? É. Ô moço, é, mas cada um que tem a fazenda deles, é a cadeira na roça, né? É. Nisso, da hoje, olha, cada um tem a cadeira na roça, gente vem no cidadão. Eles fazem tudo é pra roça, trabalhar. Eu gosto muito de roça. E plantadinho tudo, é cafezeira, probeira, todo, passarado, trator, faz um cafezeiro, um achado de café e tudo. Eu fico, tem minha fazenda, nós é pra roça trabalhar. Eu gosto muito de roça também. Eu gosto muito da roça também. Pois é. Na roça tudo que planta dá, né? É bonito, hein? E a terra dá de um tudo. A broba, é, é tudo que você vai se plantar, na terra dá. Daí a pouco você não dá a cor de comer, nem vender. Você tem só a loja e sua casa de verdura. Porque será, é porque você, é porque você planta na terra, não é? Se plantar, tem, né? Se plantar, tem. Só plantar, tem. A doa, pode plantar, tem. E a chuva desce, né? Dá de um tudo. Pra comer e beber. Verdade. Não é? Uma beleza. Ô, Silvio, você foi nas festas lá em Caraí agora, no final do ano? Você esteve lá, não? Tá certo? Aí eu que, na festa lá, a festa lá foi sem graça, em Caraí, foi sem graça. Mas por quê? Tava choveu, não é chotoada, não. Mas tava, tinha uma chotoada nenhuma naquilo lá, não? Choveu, tá chatoada. E daí a pouco acabou tudo de nada, acabou tudo de bom. Ô, senhor, mas eu sempre falo pros meus amigos, Caraí é um lugarzinho bom. É bom. O Caraí é um lugarzinho bom. Mesmo quando tá fraco o movimento no final de ano, a gente chega e a festa é boa, né? É. Aí, ó, chegou o doidinho. É doidinho que eu sei. Ô, que doidinho. Chegou o amizinho, chegou o amizinho. Desgraçado, sou desgraçado. Não me senta, patrão. Ó, oidinho, desgraçado. Desgraçado por quê? Ô, desgraçado. Que confio? Ô, sei que eu confio, sou desgraçado. Não, não é? É, não é que eu vou lá na sua casa, lá, sou desgraçado. E eu não vou, né? Você não tá lá? E eu rebentei, é que a braquiária lá, com fome, sou desgraçado. É, cabra, na estrada, lá, no rumo da casa... É, 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 é pra amanhã, ô, seu irmão. Amizinho. É, mara, mara. É. É, rebentei, eu tenho tudo. E por que eu não lhe posso? Agora, eu confio, sou desgraçado. Agora, eu estou aí, desgraçado. É, confio, sou desgraçado. Ô, desgraçado. É, rebentei, é que é tudo na enxada, na enxada. Tá laixada lá, seu... Deixa eu falar. De braquiária, eu joguei pra lá, sou desgraçado. Tem que ligar pra polícia agora. Agora, deixa eu falar. Posso falar? Fala, sou desgraçado. Eu estou contadentei. Eu tenho muitos anos. Eu estou contadentei, bora, senhora. Tem muitos anos que eu estou atrás de você. Vai, guarda, vai. Deixa eu falar. Fala, sou desgraçado. Então, calma. Calma. Acabou. Deixa eu... Para de rir. É, para de rir, também. Tu cresceu. É, é, é. Posso falar? Fala, sou desgraçado. Você já falou? Não, estou exposto. Falou, sou desgraçado. Ó, Becchi. É. Você fica me procurando. É. Mas direito eu estou atrás de você. Ah. E não te acho. Atrás de outro. Atrás de você pra lá. E eu que vou atrás de você. Sou desgraçado. Não, não. E não te acho, sou desgraçado. Você foi batata. Eu vou te batata. Pega, eu tenho lá jeito. Ó, ó. É, sou desgraçado. Eu estava atrás da torca te procurando. Exato, eu estou entortado. Não, eu estou desgraçado. Ai, Deus. Ó, vou parar com essa briga de galinha. Porque é bom. Não, não. Porque é ele que está errado. É, mas não sei, sou desgraçado. Eu não, você. Eu sei que é. E eu sou certo. Vamos parar por dia na linha. Sou desgraçado. Sou certo. Você é errado, não é torto. É, Silvio. É. Ah, eu não sei. Não, mas vamos parar essa conversa. Vamos deixar ele falar. Vamos ver se vai falar a parada certa, né? É, a parada vai ser pra tudo errado. Esse, por quê? É, é por quê? É, é por quê? É, é por quê? Ah, toma gente boa. Para aí, Silvio. Porque, você tem que saber por que ela está atrás de você. Quem tem que saber? Quem tem que saber? Ah, puf, sabe o que é que vai estar de você? Porque eu gosto de você. Se eu tenho que saber, eu gosto de saber, eu tenho que saber. É, já tinha feito a festa lá na casa de Mara. Mas, maluco, a festa lá. A festa é pesquilinha. Sou desgraçado. Por que sou desgraçado? Sou miserável. É isso. É. Ó, Demi. Oi. E você falou que a Trezei é o Fito Silva. Você trouxe mesmo? É? O Fito Silva? O Fito Silva. Olha aí, Fito. Ô, moço. Olha aqui. Que fome, meu filho. Eu já vi o lado da represa. Lá é o lugar. Por quê? É. Eu não vou pegar até a senha de dia, não. E cadê a mãe dele? Eu sou o pai. Cadê a mãe dele? Tá aqui dentro da minha casa? O que é, Fabrício? Ô, você tem que falar a verdade. Mas não é, tá? Gente, fala a verdade. Cadê a rapariga e a puta? Pra quê? E a senha, velho, coiça. Pra quê? Eu não paro nem pede, porque essa é rua e nem desgraça nenhuma, não. E pro que você fala? É Fício, então. Tá bem? É Fício, eu. Você não vai dar bem com o Emadu, não, meu pai? Porra, né? Eu sou desgraçado. Calma, sembrinho. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar. Por quê? Porque parece com o Zói igual o Zói. O Zói é o seu rabinho. Sou desgraçado. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Os amigos, o cabelo é da desgraçada. Não dá onda, eu sou desgraçada. Ele aparece com você. Me olha na bolsa. Até se começar. Eu acho eu mesmo desgraçado. Vou buscar ele pra não ter... Vai lá e busca o saco. Eu fiz o negócio lá de dar receita. Não pode. Fílio é filho. É filho é seu. Sou desgraçado. Você é seu. Deixa eu tomar uma madrugada. Eu sinto um nervoso. Só isso aí. Nossa, filha. Eu sou. Eu sou desgraçada, tá? Tem que você tomar uma madrugada. É, eu sou do encarçado. Eu sou enganada. Faz favor, não. Vem cá. Porra, porra, porra. Não, vem cá. Vem cá, mas. Olha aqui. Vai tomar uma madrugada. Já tem muito bobeiro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É, eu sinto. Não, rapaz. 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 Traz ela aí, moço. Silvajão gosta de tentar repressa, não, moço. Eu tava brincando. Trocou. É, trocou. Aqui, ó. Aqui é troca. Aqui, ó. Tem gás. É, na rapaz. Tá na fuga. Bora, filhão. Vou pegar a roupa no mamete agora. E fazer um toque. O pior é o duplão. Não, rapaz. O negócio é isso aqui. Aí, velho. Ó, o tempo tá acabando. Nós temos que ir embora aqui. Tá ficando de noite. Vem cá, Silvão. Que eu... Tô junto. Silvão. Eu trouxe um negócio pra você. Vem cá. Deixa eu te chamar um lembrancinho pra falar. Não, moço. É porque eu queria... Eu queria tirar uma foto. Tira uma foto, mas Silvão quis. O meu filho é bala. Tá. Você quer tirar uma foto, mas Silvão quis a cozinhar. O meu caminho quer dizer que é medião, não. É bala. O moço é que ela tá na puta e pariu. Sai fora da minha vista. O meu caminho quer dizer, não. É fio é dele. Ó, Silvão. Só tiram uma foto. Só tiram uma foto, vocês dois. Não, rapariga. Pra ser madeira, o negócio é pai dele. É que vai no cu da desgraça.